Olá, vamos falar sobre administração? No contexto administrativo, o que significa administrar? A definição correta de administrar no contexto da administração é dirigir uma organização utilizando técnicas de gestão a fim de que a gente possa alcançar objetivos de forma eficiente, eficaz e com responsabilidade social e ambiental, com essas preocupações. Essa é a definição de administrar. Bom, se ficou claro, deixe seu like nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva imediatamente e comente. Bye!